Rapaziada, é o seguinte, cara, notícia boa pra vocês aqui, cara. Pra quem não sabe, batemos a meta da placa de vídeo, mano. Queria mandar até um salve muito grande aí, mano, pro Lucas de André de Picoli, que mandou 30 reais. E pro Márcio, mano, que literalmente completou a meta toda. A meta inteira, ele mandou o valor inteiro da meta, fechou, mano? Cara, Márcio, que Deus te abençoe muito, velho, que tudo seja iluminado na sua vida. E valeu demais por ter feito isso, velho. Muito obrigado. Nós compramos a placa de vídeo em live, rapaziada. Agora é só esperar a live chegar, esperar a placa chegar, quando eu esperar a porta pra poder fazer aquela gameplay selvagem e mostrar tudo pra vocês, fechou, família? Valeu demais, mano. Muito obrigado de coração por estar me ajudando tudo aí, velho. Vocês são, mano, vocês são magníficos, cara. Não tenho palavras pra descrever o que vocês são, fechou? Mano, muito obrigado mesmo. E, rapaziada, queria anunciar pra vocês que eu tô fazendo sorteio de duas mentorias de graça aí, cara. Eu vou soltar duas pessoas pra poder fazer uma mentoria pra vocês, fechou, mano? Quem quiser participar do sorteio e tudo, pode clicar no link que tá no comentário fixado aí embaixo, fechou, mano? E colocar todos os passos lá e conseguir participar do sorteio. O sorteio em parceria com o camarada que ele pediu pra não divulgar o nome dele, fechou? Ele pediu, realmente pediu pra não colocar o nome dele porque ele é meio tímido e tudo, fechou, rapaziada? Então corre lá, link no comentário fixado, participa do sorteio das duas mentorias que eu garanto que vocês vão gostar. E quem tiver interesse também de entrar na mentoria pagando, pode me chamar no Instagram, lá com dois pés na porta. O Instagram é esse que tá aparecendo na tela de vocês aí, fechou, família? Galera, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, cara. Muito obrigado por tudo, seus lindos. Vem, guys, eu vou abrir esse B aqui. Vem na bota aqui, vai. Só na trade. Vem na bota, rapaziada. Vem dando trade. Alguém consegue apagar? O cara com a smoke é o último. Só já era. Ah, apagou depois, aí... Aí regaçou. Vai, bora, bora. Come a smoke, guys. Come a smoke da trade. Boa, é isso, bora. Mercado 11, eles botaram. Mercado, mercado. Tem porta, porta do mercado. Cuidado, costas. O que que faz? Muita mira, velho. Mano, muita mira. É muita mira. O cara come todo torto. Aí, Coyotão, eu vi que você ficou escondido no forest. Paca passagem. Tá no automático. Eu vou tirar esse automático. Eu vou tirar esse automático de vocês e ficar escondido, cara. Eu vou tirar. Vocês vão perceber que abrir junto funciona muito mais. Abre meio todo mundo aqui, rapaziada. Eu vou bagar uma. Chega abrindo pro lado. Passa pra carroça aí, ô... Beleza. Vamos marcar a janela. Fica ligado com a liga ou com ele. Os caras vão avançar. Caiu o mapa. Alô, alô. Caiu, foi a live. Foi tudo. Ih, eu caí e voltei. Boa, boa. Ó, matamos o liga. Vem, vem, vem. Oxi, tá matando não? Ah, eu tô com 150 de ping. Tem um cara na, mano. Vai, junta todo mundo e vai logo pra Abregas. Sem bomba. Sem bomba. Pô, você segou seu time. Boa. Viu? Percebeu? Esse cara era do rato, viu? Ele era do rato, então ele vai vir e liga. Ligação, ligação. Explotou. Abre e mata, abre e mata. Certo, eu tô com a medida. Ele escutou. Você escutou, ele tira no Hammet. Abre e mata. Ele tá mirando no Boltz, não. E você, o Coyote? Bora, vamos abrir meia de novo. Os caras estão eco, rapaziada. Ninguém pode ter o chá do rato. Cuidado. Boquei janela. Vamos mirar ele aí, janela. Liga. Ó, tem liga, tem liga. Tem ligação. Ligação ou cabecinha? Não sei. Eita. Mais cabecinha. A internet voltou ao normal logo. Boa, pegar um de janela, Coyce. Ó. Acelera, liga. Acelera, liga. Acelera, liga. Deve ter escondido. Cuidado. Acelera, vai. Boa, boa. Todo mundo junto, vai. Sem puxar a bomba. Sem puxar a bomba. Ó, tem L. Desportar no minimapa, L. L e janela. Janela. CT, CT. Abre CT e mata. Abre CT e mata. CT comeu você, tá? Mercado. Aí é mercado. O outro vai estar L. Cuidado. L ou liga. Canal, liga. Viu? É só abrir, guys. O jogo é de tiro. Toca tiro e ganha. Ó, quando você toca tiro juntos, recebe um chat e ganha, ó. Só tarada. É porque os caras não é acostumado com isso, não, cara. A única pessoa que é acostumada com o ritmo rápido é só profissional. O cara ruim não sabe fazer isso, não. O cara ruim chora. Por isso que eu não sei fazer isso e eu tô sofrendo. É, viu? Tem que acelerar os caras. Vai. Puxa esse meio, ó. Vou pegar pra baixo e vira. Vira pra bug. Desmoquei janela. Cuidado, L. L e liga. L. Vai, domina essa liga aí. Boa. Tem L. Ignora o L. Tá desmocado o L. Ignora. Peguei, peguei. Ó, acelerar, acelerar, guys. Acelerar. Todo mundo. Vem junto, vem junto. De arma na mão. Pode ter areia, pode ter em qualquer lugar. Cuidado. Ah, ele tá atirando. Peguei janela. Tem mercado. Tem mercado. Peguei rato. Beleza, tem mercado. Abre o CT aí e vamos matar. Pô, mercado recuo, guys. Pode ter L e meio. Meio 1. Abre meio, abre nível liga. Abre. Pega o kill pra você, pega o kill pra você. Eu ainda esperei. Viu porque tem que assassinar rápido? Eu ainda deixei você matar ele, mas você não matou? Ó, o último cara vai tá pra B, mercado. Já foi explotado. Ele pode tá B, mercado em qualquer lugar. Dá o clean em tudo, rapaziada. Pode ser tapete. Aí, ó. Boa. É isso. Não pode deixar os caras pensar, guys. Nós é melhor que eles. Marcão, vai acostumando com o ritmo aí, cara. O ritmo de um cara bom é isso, mano. Daqui a pouco você acostuma e você fica roubado no jogo. Quanto mais rápido você jogar, mais você vai espancar os caras, filho. Boa, vamos abrir meio de novo. Todo mundo junto e toca tiro. É, só meio. Merejo é isso, é só meio. É igual Vertigo. Vertigo é só rampa. Ó, vamos colocar a janela. Cuidado com a liga ali. É avançado, é avançado na esquerda. Boa, vamos lá, vamos lá. Vamos matar a liga aqui, olha. Vai ter jungle. Cuidado jungle, cuidado tudo. Vai, acelera, guys. Tem janela. Cuidado com a janela aí, hein. Boa, pegamos janela. Tem mais um. Ah, e tem um moleque na brechinha da janela. Domina CT, domina CT todo mundo. Come o CT sem dó, filho. Come, come, come. Domina junto, domina junto. Domina CT. Domina CT. Ó, deixa eu ensinar um negócio pra vocês, galera. Olha, vocês tem o costume de sempre que plantar bomba, vocês vai palácio, areia ou caverna. Se não tem ninguém em CT, tem que dominar o CT. Vai todo mundo pro CT. Se dominar o CT, os caras não conseguem ganhar, mano. Não conseguem. Impossível ganhar. Você viu como é que... A mania de vocês já tá errada? Vocês têm a mania muito errada. Plantou pro CT, vai pro CT todo mundo. Esquece areia, esquece sanduí, esquece tudo. CT. Se não deu pra dominar o CT, aí sim pode ficar na caverna e etc. Vou smocar passagem pra nós aí. Ó, cuidado aí os caras ruxarem, mano. Smoca a janela pra nós. Ó, smocou avançado. Cuidado que o cara ruxa a ligação aí, hein. Tapete, já. Boa, só para a mira. Relaxa, espera, espera, espera. Acabou o smoke, para a mira, para a mira. Pode ter Moscou. Domina Moscou, ladrão. Desce. Vou bagar no Moscou. Vamos dentro do Moscou, vai. Abre e mata. Bang não vai. Abre e mata, abre e mata. Nossa, aí é... Boa, beleza. Ó, pegamos o liga e pegamos a janela. Tem L. Boa, pegamos lá. Vai, vai, vai. Acelera. Acelera pra Hs. Mercado 1 e tem L. Já sabe que não é que é todo mundo. Vai, domina o CT. Domina o CT aqui. CT é nosso. Dois CT, dois CT. Relaxa, só volta, só volta. Só dois CT. Ó, viajei. CT é um, comeu. Boa, peguei. Mais um. Boa. Ó, tem um bom respeito, rapaziada. Não deixa os caras pensar, cê. Ó, lembra do que eu te falei na mentoria lá, hein, o Marcola. Minimapa. Olha mais pro minimapa do que pra tela. Smoca a passagem certa aí dessa vez, mano. Tá smocando errado todo round. Domina o meio aqui, guys. Lortou a ventura. Tem janela, janela. Ai, abri errado. Abri igual um porco. Ó, matou a janela. Tem liga e tem L. Janela e liga, janela e liga. Esquerda e direita. Antecipa um. Come esse moleque do seu doente logo. Boa, agora mata o da liga. Tem bala. Não, que assim. O outro cara vai tá CT. Eu acho que tá bom, né? Mas ele não vai matar. Esconja o nível, recarrega e depois abre. Abre e mata. Ai, você abriu errado. Você abriu... Mano, você estraifou pra abrir. Você não abriu duro. Você não pode estraifar na abertura, velho. Lembre-se disso. Para de estraifar. Abre de uma vez. Se você estraifar, seu boneco perde velocidade, cara. Não pode estraifar na abertura, mano. Ou abre ou não abre. Viu por que que eu falei você ficar antecipando, cara? É porque você vai ser sanduichado. Se eu não falasse, você vai ficar parado na liga até agora. Você não pode deixar os caras te sanduichar, mano. Vai, eu vou bagar a meia. Espera um pouco, espera um pouco. Eu vou bagar. Paguei outra, só abre. Vamos passar a carroça. Tem alpe e janela. Bloquei janela. Vai, vai. Sai do top mid, guys. Bora, bora. Para de atirar. Para de atirar no smoke. Boa, pegamos. Ligação alpe. Tem ligação alpe. Pega ele, Odess. Ele não vai rushar em você, não, Odess. Você tem que ir nele. Viu? Você tem que ir nele. Para de esperar o erro dos outros. Vai ter cara para o A agora. Fez a ganha no A. E o outro cara deve estar para o CT, o mercado. Então joga vocês dois juntos e junta boneco. Já disse. Olha, eu estou doido. Cara, o corpo estava até em pé para mim. Mano, é o seguinte. Vamos fazer B, mano. Apaga a molotov. Coyote, só puxa uma smoke. Vai de smoke. Se molotovar, você taca. Vai B todo mundo aí. Não banga. Só eu bango. Todo mundo vai junto. Só eu bango. E sai comendo. Apaga a molotov e come. Tem que apagar o pulo. Joguem a bang no chão aí, mano. Vocês. Leva a C4 aí. Vai, ruxa com eles lá. Sai o Dane. Vai lá. Ruxa para ele, guys. Peguei uma para dar cara. Vou pegar outra para vocês trocar a tira. Peguei mais uma. Só vai. Tem L aí. Explotou L. Boa. Matou todo mundo. É isso. É isso aí, guys. Tem rato 1. Peguei rato. Caraca, mano. Ainda bem que eu matei esse cara, mano. Eles estavam gostando muito. É, vocês estão pegando a visão, mano? Eu vou começar a fazer plugue assim, mano. Óbvio que eu não vou fazer que nem o Wave xingando, né? Porque o Wave é um dos caras. Vai começar a fazer esse bagulho, cara. Tem que ser específico demais. Agora eu estou pegando a visão. Consegui abrir minha mente agora como é que instrui os caras. Tem que ser muito específico. Peguei já. Ah, tinha mais um beitando. Mais um tapete, o último. Caru é o novo Wave. Não, não sou Wave, não. Não me xinga, não. Não me xinga, não. Se eu me xingar, vai rolar confusão aqui pro seu lado, só. Ó. Olha na bolota do meu olho tortinho aqui. Mano, vamos fazer o seguinte, guys. Vamos fazer um tático especial. Não é... Ó. Todo mundo pula palácio. Eu vou pagar pra vocês pularem. Joga a bang aqui no meu peito aqui, ó. Marcola, joga uma bang aí. Vai lá. Pula palácio lá. Junta palácio. Eu vou... Na hora que eu mandar, vocês pulam. Junta na boca todo mundo. No shift. Só pra testar se você sabe fazer, Tati. Vai. Junta no shift todo mundo. Lá na boca do palácio. Não é aí, não. É na boca. Vai logo. Pode ir. Ó. Junta todo mundo e come junto. Banguei. Peguei um carro. Caverna, quer dizer? Boa. Come o CT. 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 Ignora tudo e come o CT. Boa. Tem como perder mais, não. Boa. É isso. Quer subir, não? Cabecinha 1. Tem costas, costas. O cara rusha a costa muito rápido. Você tá dando a cara pra cabecinha, ó. Coyote. Abre, Coyote. Abre, Coyote. Boa, Coyote. Viu, rapaz? Agora vocês aprendem como é que pula palácio. Tem que ir junto. Não é separado, não. Os caras não seguram. Viu a diferença da tática? Vou repetir a tática que vocês adoram fazer. Só que eu fiz da forma correta. Só tem como pular palácio se for junto. E com a Bangue no timing. Porque a Bangue, eu que instruí quando vocês rusham. Porque eu que bango. Puxou a mira dele e mata. Ô, guys, para a mira. Não tem como, não. Acelera pra liga todo mundo junto, vai. Vai. Sai da carroça e acelera a liga. Gás smokou janela e smokou ela. Então a brecha é liga. Acelera a liga. Acelera. Vai Amarelão, você é o primeiro do respawn, cara. Ele vai perder. Ele não ganha. Bangue e repica. Fecha a Bangue e repica. É Bangue pra cima, só. Você tá com a Bangue atrás do cara. A intenção, os caras vão comer você CT. Você tem que Bangar de uma forma que eles vão te matar comendo. Não é Bangar na Bangue. Você tá com a Bangue no cara. Se fosse assim, ele devia ter aberto e tacado o tiro. É pra tacar atrás, cara. Taca a Bangue atrás. Você taca a Bangue atrás e abre junto com ela. Entendeu? Cara, sai aqui na hora do meio aqui. Vem na B todo mundo aqui, vai. Vem bem atrasado aqui. Fala B aqui no shift, todo mundo. Volta aí, volta aí. Pode voltar cavalando. Pode voltar cavalando. Tem que ir no shift aqui na escada. Pode chegar no tapete, cuidado. Vai lá, domina o tapete lá. Vai na caladinha o tapete, vai. Não faço no cavalo, não. Mas que vocês juntarem, eu vou esmocar e vou Bangar pra vocês ruxarem. Um, dois, três. Smokei e vou Bangar, vai. Ruxa, ruxa, todo mundo junto. Tá cego, vai, ruxa, tá cego. Ruxa e mata. Tem um moleque aí, tem um moleque aí. Peguei. Tem um moleque aqui, guys. Tem um moleque aqui, guys. Cuidado, costas. Tem um moleque aí, mano. Comeu, comeu. Mata, abre, mata, abre, mata. Só, só, só. Tem um tapete. Por isso que vocês não podem ficar escondidos. O cara come janela do mercado e vocês não vê. Tem que marcar os caras. Não se esconder, entendeu? O cara comeu a janela, não tinha esboca, não tinha nada. Porque tava escondido no forest. Não fique escondido, guys. Por isso que eu acabei de ver vocês. Meio, não é 49? Aham. Não, não precisa de Bangar no pistol, não. Ó, tentava desmocar a janela, desmocou errado. Peguei um. Um. Peguei dois. Mais um meio, eu acho. Não, mais um meio, não. Relaxa. Eu não pintei a Bang, não, cara. Calma. Ó, desmocou B, mano. Vem B, vem B, vem B logo, vem B logo. Chega só, mano, rápido. Ó, dominou tudo. Vai um pelo meio aí, vai L. Tá plantando. Tem um moleque forest, tem um moleque bombe, o outro eu não sei. Forest e bombe. Tá plantando default aqui, ó. Tá plantando pro L. Tem um cara L. Pô, mata o tapete, mata o tapete pra nós aí. Acelera e pega ele. Peguei bombe, eu peguei bombe. Tacosa suas aí, o roxo. Tô tapete. Pega o forest, pega o forest. Coloca no forest. Comemo. Tapete. Tapete. Boa, é só jogar junto, o cara fica perdido. Vocês vão aprender, mano. Vocês vão me agradecer, cara. Não é que vocês aprenderem a chegar somando na mira, filho. Não vão ficar roubados. É um negócio que eu não espero, mano. Eu não jogo com um time que sabe fazer isso. Eu sei, você tá mal acostumado, sou. Não é questão que você não sabe jogar, eu sei. É que você não sabe que você tá acostumado. 1 em 49, 1 em 49. Baga pra nós dar aí. Boa, ele smocou o L. Pega, ele faz o L lá. Smocou o L. Ó. Smocou L. Entrou a meio. Baga a meio. Boa. Moleque recuou, guys. Sem visão nenhuma, não é? Passou carroça 1. Tem carroça, cuidado. Pode ter carroça e rato. Que difícil. Caverna, caverna e palaça. Caverna e palaça. Boa, peguei. Ligação, ligação. Ai. O cara só acelerou, mano. Pô, C4 tá na área, rapaz. Junto ou na C4 todo mundo? Esse cara pode ter caverna ou carro... É. Viu aí a importância de jogar junto? O Malibuka tá parado na cadeira. Ele ganhou um round? Ele... Pra se sentir o cheiro da vitória? Nem um pouco. Porque não joga junto. Ele mata 17, mas tá perdendo, entendeu? Meio 1. Tem meio, tem meio, guys. Ó, eu rushei rato. Cuidado do meio. Peguei rato. Peguei outro rato. Os caras tão cagando. C4 tá rato. Pode rushar B. Pode rushar B que não tem ninguém. Eu já dominei o rato. Olha o minimap aí, rush. Pode rushar B toda. Pode acelerar B. Tem um rato, tem um rato. Pegou a C4. Tá no rato último. O último tá no rato. Dentro do rato. Rato, rato, rato. Ó, rapaziada. Ó como é que come ele, olha. Branga. Vira. E toma. Bora, 1.49 de novo lá. Naquele jeitão. Baga, baga, baga. Nada meio. Carroça 1, carroça. 2.5, 2.5. 1 carroça e 1.5. Palácio 1. Peguei palácio. Tem um moleque jungle. Ele acha que eu não sei dele. Tem que abrir dura sim, ó. Amarelo. Viu? Não pode ficar estreifando não. Olha, eu tenho bomba. Eu não vou fazer bomba nele. Porque senão eu vou entregar com a tua L. Viu o que acontece? Os caras ficam perdidos, ó. Agora eu faço bomba, porque eles já sabem de mim. Viu? Por que que não pode jogar... Retake dando bomba assim? Ô, Sábio. Banga o meio pra mim. Chega bangando dessa vez. Porque eu tô fora do respawn. Faz a bang primeiro. Vai no teu meio. Relaxa. Pegaram lá, né? Tô bugando lá ou não? Ah, tá de sacanagem. Pô, abre caverna e mata. Abre caverna. Abre caverna. Vai, Sábio. Abre, abre, abre. Palácio. Palácio último. Tá no palácio. Chega junto vocês dois. Só tem um cara só. Tá palácio. Abre e mata. Boa. Não dá spray não, Sábio. Pode dar spray essa p*** não, mano. Para de atirar e depois atira de novo. Cara, eu tô achando que vai ser um estourado B, mano. Eu nem vou pro meio não, viu? Eu vou transformar com o Marcola na B, ali. Marcola, não faz bomba não, viu? Pera aí. Vou dar um pito aqui. Escutei o tapete. É B, é B. Caramba. Aí, pior que eu tava no respawn muito ruim, cara. Se eu tivesse no bom respawn, eu ganhava. Eu não for sem Marcola. Você vê que eu tô cravado ali, tá ligado? Você fica de mira. Não esconde, não. Se você ficasse de mira, você matava o cara. Eu tenho que perder. Na hora que o Tarou der um tiro, na hora que o Tarou der um tiro, os caras vão tentar comer. Aí na hora que eu comer, eu mato os caras de graça, entendeu? Aí o raciocínio é esse. Tarou deu um tiro, os caras vão comer. Ó, eu cheguei rato. O meio tá livre. Nada rato. Pode ter B aí, Marcola. Cuidado. Bora o seu negócio da Manala, olha. Tem carroça. Boa. Ó, tu tá na caverna e palácio. Tá maluco, velho. É muita mira. Palácio, palácio. Nossa, me dá aqui. Palácio 1. Palácio na direita. Palácio. Cara, não. Tem lá de canal. Não. Mano. Porra, palácio último. Não faz bomba. Abre e mata. Não faz bomba, cara. Não faz bomba. Lembre-se disso. Se você abre, você mata bem de lado. A sua bomba, ela não matou e fez o seu parceiro morrer. Cuidado com os costas aí, ô sábio. Eu subi um tapa, palácio no tapete. Eu subi um tapa, palácio no tapete. Passa no L, passa no L, passa no L. Boa, tem um na caverna A, cuidado. Deixa eu pegar essa AWP aí. Platão no B, platão no B. Platão no B, platão no B. Vou chegar a sua mano lá, chega a sua mano. Fora, gente. Vai. Provavelmente, vou... É... Mercado. Eu tô sem kit. Eu tô, acho que era o da A. É, eu tô ligado, tinha um A. Vem. Meio um. O C4 tá na caverna. O C4 tá na caverna. Tá f***, tá muito lag. O C4 tá na caverna. Aí eu não tô pegando não, viu? O C4 tá na caverna. Tem palácio. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Passou a cabecinha. Os dois do ar. Tá no ar, tá no ar aqui comigo. Default, default. Abre mata. Default, default. Boa, c***. É isso, p***. Tá muito lag, mano. Quando melhorar com a placa de vídeo, isso aqui vai ficar muito fácil de jogar, mano. Tá muito lag mesmo. Muito lag. Deu bom, deu bom, deu bom. Mais uma? Ou não? Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Fillin' up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right? Thank you.